Eu vou, saúdo, ave, ó Maria. Ó Mãe querida, eu vos ofereço este dia que amanhece, com tudo que lhe trouxer, alegrias, fadigas, incompreensões, sofrimentos. Vosso coração de mãe está sempre aberto para os vossos filhos. Dignai-vos, pois, ó Maria, estender-me a mão e guiai os meus passos vacilantes deste dia. Agradecei a Deus por mim, este novo dia que começo agora. Conservai-me bem junto de vós e de Jesus. Jesus, não me deixeis cair na tentação, não permitais que eu me separe de vós, ó minha mãe. É doce pela manhã dirigir-vos o primeiro olhar, durante o dia caminhar sob o vosso manto e, à noite, adormecer sob as vossas vistas. Vós tende sorrisos para a infância inocente, energias para a juventude que luta, luzes para os homens que trabalham, conforto para a velhice que espera o céu. Ó Maria, consagro-me inteiramente a vós. Rogai por mim agora e em todos os dias de minha vida. Recebei a minha alma quando eu expirar e não me abandonei, senão, quando estiver prostrado diante de vosso trono para amar-vos eternamente. Quero unir-me às vozes de todos os anjos e santos do céu, de todos os homens que vos louvam sobre a terra para cantar vossa glória e implorar vossa proteção maternal. Escutai-me, ó Maria. Ave Maria. Graça plena Dominus tecum Dominus tecum A CIDADE NO BRASIL 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 OLE A ESTRELA A CIDADE NO BRASIL 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 JESÚS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santa Maria Santa Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém 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 Amém